O chamado foi atendido e o bom velhinho foi recebido com muita festa. Bem acomodado, ele foi distribuindo os presentes. Cada uma das 450 crianças desta escola, no Alto Boqueirão, escreveu uma carta com o pedido. Desde o mais simples, como um lápis e uma borracha, até uma bicicleta. Mas alguns desejos chamaram a atenção. Teve de um aluninho que perdeu, um irmãozinho, e na cartinha escreveu que ele queria só um terço para orar pela perda. A gente se emociona. E com o presente na mão, foi só alegria. Eu queria uma boneca para brincar com a minha irmã. Eu nunca tinha uma boneca com uma madeira e com uma chupeta. Eu pedi umas 10 porinhas de chicote, daí vem o mais que 10 porinhas de chicote. Eu acho que veio umas 50. É, também acho. Um carrinho. Um carrinho. Um só? Só foi um. Agora, quanto você ganhou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Peguei treze. O abraço carinhoso do Papai Noel é a realização de um sonho para estas crianças. Em todo o Paraná, os Correios vão atender 40 mil crianças, 13 mil só em Curitiba. Eliane adota cartas todos os anos, mas decidiu ser voluntária da campanha e acompanhar a entrega pela primeira vez. Dos 20 pedidos que a acolheu, um foi especial. Uma criança que pediu um refrigerante, que queria tomar com o pai, com a mãe e com os três irmãos. Eu não sei dizer de quem que a alegria é maior. Se é de quem vem aqui trazer ou de quem leva o presente lá nos Correios, ou se é de quem vai receber ali agora. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Venha-se felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já passei com o que eu perdi, mas o meu Papai Noel não veio E você se encontra bem todo o presente lá nos Correios E você não HU happiness vai receber as minhas крас formulas